O céu está no mar, na extensão do infinito O céu está no mar, na extensão do infinito Aqui estamos recebendo no Raízes Cultural a banda Renovarte, a banda de louvor aqui da cidade de Manhoaçu mesmo. São jovens que cantam e evangelizam. Trazendo aí a espiritualidade católica aqui da cidade e o pessoal da comunidade aqui também de São Lourenço. Antônio Carlos, um dos vocalistas da banda. Queria agradecer ao Cintracom por ter convidado a gente para estar aqui fazendo um pouco desse trabalho da banda Renovarte, que é evangelizar através da música, levar o povo que o povo de Deus ainda busca, esse Deus maravilhoso que vem encher os nossos corações com o poder do Espírito Santo. Quero agradecer ao Cintracom por termos dado esse espaço aqui nessa festa de hoje. A Renovarte hoje está querendo resgatar a juventude, que hoje em dia está muito voltado às drogas, que estão tendo outras opções, que é a noite, sair lá fora, queremos mostrar para essa juventude que há um Deus lá em cima que está voltado para a gente e que há muitas maneiras também de ser feliz, seguindo ao Deus maravilhoso, sendo esses jovens aí, resgatando vidas. Vem comigo neste som e vamos voar, juntos dançar e celebrar a Jesus nosso Rei. Vem comigo neste som e vamos voar, vamos voar, juntos dançar e celebrar a Jesus nosso Rei. Solte sua voz a gritar, vem comigo neste som e vamos voar, vamos voar. Solte sua voz a gritar, vem comigo neste som e vamos voar, vamos voar. Amar esse Deus vai sempre até em fim do Espírito Santo de Deus Peguei as palmas Tem que ser amor A minha casa eu também tomo graça A minha família é o teu lugar Vem, vem, vem-te orar Vem dentro de morar Seja bem-vindo, espelha em seu amor Meu coração é o teu mar Seja bem-vindo, espelha em seu amor A minha casa não tem um lugar A minha família não tem um lugar Vem me colocar A banda Renovate está atuando aproximadamente há 4 a 5 anos E vem nessa caminhada difícil Mas para Deus sempre é bom a gente estar batalhando E continuando esse trabalho maravilhoso Evangelizando a todos Vocês tocam músicas de outros cantores? Sim, a gente abrange toda a parte Toda a música católica de todas as bandas E a gente tem banda que tem um carisma especial E tem música própria também Que a banda Renovate tem atuando Agora posso cantar Grande o seu amor Eu me tão mereci Ele me reivindicatou Agora posso cantar Para o amor Eu me ouvi Para a vida Eu me quero Realizar Ele me Realizar 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 Deane, há quanto tempo você está na Renovate? Há 4 anos exatamente A gente comemorou agora em abril Os 4 anos da banda Estamos aí na caminhada O que é para você ser uma pessoa voltada para essa musicalidade espiritual? Uma graça muito grande de Deus Principalmente para mim Que passei por um acidente E Deus me concedeu a vida novamente Então assim, é uma honra, uma graça É um presente que Deus me concedeu Estar evangelizando, estar na caminhada com Ele Evangelizar hoje é preciso, é francilismo Você como baterista da banda Renovados É, isso é preciso, né? Porque o objetivo da gente é sempre esse Nós tocamos sempre assim Nas missas, né? Grupo de jovens que alguém precisar Qualquer tipo de evento que tenha Assim, dos vicentinos Igual a gente sempre vai para São Pedro Vai para Sacramento Ou a qualquer lugar Falou que é evangelizar A gente está sempre assim disponível, né? Para qualquer pessoa Ou o grupo que tiver ali Para, que queira A gente Tocando para pegar e evangelizar A gente está Ele conta Se você não sabe Desistir esse Jesus Vai dar um passo E abrir seu coração Ele é a força E se faz o vencedor Ele é a salvação Baixista Thiago Baixista há quanto tempo da banda? Eu sou baixista da banda desde a primeira formação Estou até hoje Eu sou baixista há 12 anos na igreja católica 12, 13 anos na igreja católica Eu sou baixista Com a banda Renovat Estou desde o começo Deve mais ou menos uns 3 ou 4 anos Que a gente está nessa caminhada Evangelizando através da música E utilizando o meu contrabaixo Como instrumento de louvor E agradecer aí também A participação de Teógeno Zalé No Raiz Cultural Bem, para encerrarmos Nós vamos sair de tocar a música Que ela Assim, todo mundo poderia Chamar, né? Pedir a Deus Que derrume O Teu amor Sobre todos nós Né? Que derrume O Teu Espírito Santo Sobre todos nós Gostaríamos, né? De convidar a todos Para cantar bem animado Bem forte Derrume o Teu amor aqui Derrume o Teu amor aqui Faz chover Sobre nós Água viva Derrume o Teu amor aqui Derrume o Teu amor aqui Faz chover Sobre nós Água viva Água viva Aos O Teu amor aqui O Teu amor aqui O Teu amor aqui O Teu amor aqui E o Teu amor aqui É o Teu amor aqui A CIDADE NO BRASIL Água viva Lleva os paus, eu vou por aqui Lleva os paus, eu vou por aqui Vai subir, subimos Água viva Água viva Água 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 Eu não quero obedecer Ato uma tua amor Agora eu�ume se eu for em solução Eu não quero obedecer Lleva os paus, eu não quero obedecer O bom seu desejo, me comprometo E a mentiridade do seu coração Derrubar em nós sua unção Derrubar o seu amor aqui Derrubar o seu amor aqui Faz chover sobre nós água viva Derrubar o seu amor aqui Derrubar o seu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrubar o seu amor aqui Derrubar o seu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derrubar o seu amor aqui Derrubar o seu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Uma igreja bem ousada Com o sol do meu filho Família de ser salgada Pelo poder de seu resfri Derramar o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Derramar o teu amor aqui Vai chover sobre nós água viva Quebra o mal, quebra o amor aqui Vai chover sobre nós água viva Quebra o mal, quebra o amor aqui Quebra o mal, quebra o amor aqui Vai chover sobre nós água viva Água viva Quebra o mal, quebra o mal, quebra o amor aqui Vai chover sobre nós água viva Água viva E até a próxima Olha pessoal, parabéns aí a banda Renovate, os meninos Os meninos que vem fazendo aí um trabalho social, evangelizando Parabéns pelo trabalho de vocês Fica aqui o extensivo agradecimento do Sintracom pela participação de vocês E aí 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 E aí